Thais, outra frente de atrito entre Bolsonaro e o STF é um inquérito das fake news. Hoje o jornal está quase temático, são muitas frentes de tensão entre esses dois poderes. É, como a Alexandre já apontou, esse inquérito tem problemas, o STF avançou algumas casas e ele não pode se eximir desse papel que ele teve nessa presente crise. Então, hoje, como a gente mostrou aí, foi um dia de tentativas, de apaziguamento, etc. E eu queria até chamar a atenção para esse encontro entre o Luiz Fux e o general, ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Aquilo também foi uma tentativa de jogar água na fervura, porque os militares ficaram muito irritados, ofendidos, como eles disseram, com uma manifestação do Luiz Roberto Barroso dizendo que as Forças Armadas estavam sendo orientadas a manipular, ou não sei qual foi o termo que ele usou, mas a prejudicar o processo normal de eleições. Então, evidentemente, essa ida lá do ministro da Defesa ao presidente do Supremo foi outra dessas várias tentativas que a gente viu no dia de hoje de jogar água na fervura. Agora, voltando ao inquérito das fake news, o que eu acho é que o Supremo agora vai ter que se acomodar nessa situação. Ele teve um papel nessa crise e ele saiu-se pior do que o Bolsonaro nessa crise, porque aliados do presidente Bolsonaro têm vendido esse argumento de que nessa briga entre o STF e o Bolsonaro, o Bolsonaro acabou saindo com uma imagem daquela coisa que ele tentou no começo do mandato dele imprimir, que era o sujeito contra o sistema, contra a velha política, ele já não pode mais dizer isso, mas o STF, em sendo uma instituição, pode ser considerada o sistema também. E daí, quando ele enfrenta o STF, que é um gigante, uma instituição gigantesca, ele sai diante dos olhos dos apoiadores dele, maior ainda, porque não é quando você briga com alguém maior do que você, você acaba ficando grande. Basta ver o Zelensky, né? Então, eu acho que o STF não teve outra alternativa, a não ser dar uma recuada, até para não jogar fogo, não jogar linha na fogueira. E agora, eu acho que a situação tende a ficar em banho-maria. Mas calma, a gente nunca pode garantir, né, Ana?